É, meus amigos, eu sei que também você pensou nisso ou já cravou que o sorteio foi armado, porque foi inacreditável o que aconteceu nesse sorteio da Copa do Brasil. Oito confrontos é o máximo possível. Oitavas de finais, né, rapaziada? Oito confrontos. E desses oito confrontos, cinco clássicos, quatro estaduais, regional e tal, mais um clássico nacional que hoje, em teoria, é o maior clássico do Brasil ali, Flamengo e Atlético Mineiro. Rapaziada, se você fizer, brincar, faz aí na sua casa, pega 16 bolinhas e tal e faz o sorteio. Se você fizer 100 vezes o sorteio, não vai dar nem três clássicos, tá? Imagina quatro mais um clássico nacional que seria Flamengo e Atlético Mineiro. Então, assim, é algo que você... Pô, lógico, quem sou eu pra bolar a teoria da conspiração assim e cravar que aconteceu? Quem sou eu? Mas é minimamente... Pô, você fica... Peraí, isso aqui não é tão normal. Por que o sorteio começa, rapaziada? Sorteando Corinthians e Santos. Até aí, normal. Aí, depois, Palmeiras e São Paulo. Quatro bolinhas consecutivas do estado de São Paulo. Ok, sorteio, tudo é possível, mas... Você fica naquela, né? Pô, já aconteceram outras coisas ali estranhas e tal, então você fica naquela da questão do papo disso, de literalmente bolar a teoria da conspiração e se cravar que o sorteio foi armado, né? Mas quem sou eu pra cravar isso? Bom, rapaziada, só pra passar a informação aí pra vocês a respeito da premiação da próxima fase da Copa do Brasil, e eu vou dar uma análise aqui breve do sorteio, que interfere diretamente no Brasileirão Série A e na Série B também. Até porque os únicos clubes da Série B que estão são os dois do G4, os dois do G2, que é Bahia e Cruzeiro. A gente vai trocar ideia sobre isso também, tá? Bom, vamos compartilhar aqui então lá pra vocês premiação. Primeira fase, já foi feito, tal, perere, parará. Chegou nas oitavas, três milhões, pá, ok. Quem avançasse pras oitavas, três milhões de reais no bolso. Passou pras quartas, quem avançar pras quartas de finais, coloca no bolso quase quatro milhões de reais. Vai ali na casa dos 3.9 milhões de reais. É muita grana, então é importantíssimo você avançar pra próxima fase aí da Copa do Brasil, rapaziada. Agora eu vou compartilhar aqui pra vocês os confrontos, que bem dizer, já foi dito, né? Mas eu vou colocar aqui em tela pra vocês. Primeiro aí, Corinthians e Santos. Primeiro confronto na Neokimicarena. Segundo lá na Vila Belmiro. São Paulo e Palmeiras, depois termina com Palmeiras e São Paulo. Bahia e Atlético Paranaense. Atlético Goianiense e Goiás. Fortaleza e Ceará. É isso mesmo, rapaziada. Inacreditável a quantidade de clássicos que a gente vai ter nessa Copa do Brasil. O que amplia a repercussão do campeonato, né? Gera mais debate, gera mais repercussão. Todos os canais vão falar sobre isso aí. Fluminense e Cruzeiro, América e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Rapaz, só faltava cair, sei lá, um Fluminense e Botafogo e Cruzeiro e América Mineiro pra ser o fim do mundo. Bom, rapaziada, não vou focar muito nos confrontos de classe de Corinthians e Santos, nem São Paulo e Palmeiras, mas já adianto, tá? Corinthians é favorito pra avançar e aqui em São Paulo e Palmeiras, o São Paulo é um time pequeno em relação à Copa do Brasil, ok, na história e tudo, é grande, todo mundo sabe, mas não tem nenhuma Copa do Brasil, sempre pipoca e eu acho que vai pipocar de novo pro Palmeiras, o Palmeiras é favorito e tem tudo pra avançar nesse confronto aí, porque o histórico manda, Abel Ferreira é estrategista em clássico, não tem muito o que perder o meu tempo, bicampeão da Libertadores, ganhou a Copa do Brasil aí na penúltima temporada contra o Grêmio, enfim, não tem muito o que falar, eu acho que o Palmeiras é favorito mesmo sendo um clássico, tá? Não é um time que pipoca em decisão, já o São Paulo é, pelo menos se a gente pegar o São Paulo nos últimos 10 anos, a história do São Paulo se traduz nisso em pipocar quando chega a questão de mata-mata. Abraço aí pra Juba, que eu tô ligado que ele é São Paulino, o irmão dele te digo, eu sei, mas os caras são meus parceiros, mas temos que falar a realidade. Agora a gente chega em Bahia e Atlético Paranaense, que eu vou aqui só passar mais um pouquinho aqui do meu tempo falando sobre. Primeiro, rapaziada, eu dei uma analisada aqui rapidinho sobre o que o Bahia, o que o Fortaleza e o que o Ceará fizeram quando teve jogos de Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores, quando tinha jogo no meio de semana e no final de semana. O Bahia, quando teve jogos do Azures, em um jogo depois do Azures, empatou contra o CSA no jogo da ida. E no jogo da volta, o Bahia vence do Azures nos pênaltis, mas perde do Vasco. Então, são dois jogos pela Série B, depois de dois confrontos de Copa do Brasil. E o Bahia perdeu um e empatou o outro. Então, é bom ficar esperto, é bom o Bahia e o Cruzeiro já criar meio que uma gordura pra literalmente poupar. O Cruzeiro já criou, né? Essa gordura ele tá obeso. O Cruzeiro tá obeso aí no campeonato com 25 pontos. Tem uma gordura muito grande pra queimar em dois confrontos. Totalmente factível. Então, o Cruzeiro soube criar essa gordura. O Bahia ainda não. E pra isso, o Bahia vai ter aí a pressão. Não é pressão, tá? Mas aí o Bahia vai ter que vencer o jogo de amanhã, por exemplo. Vencer alguns outros jogos aí. Até chegar o próximo confronto que vai acontecer aí no dia 22, rapaziada. Bahia ainda não foi oficializada a data, né? Mas vai ser ou dia 22 ou dia 23. Então, é importante o Bahia criar gordura porque sabe que quando for pegar o Atlético Paranaense e for poupar jogadores, sabe que provavelmente o jogo da Série B ou vai empatar ou vai perder. Pelo menos é assim que comanda o histórico recente, né? Bom, e aí a gente passa aqui, rapaziada, pra Bahia e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é favorito. Decide em casa. Foi até debatido na transmissão. Pô, aqui é melhor. É pegar o Atlético Paranaense, jogar em casa ou começar em casa ou decidir em casa. Eu prefiro decidir em casa, tá? Eu faço um empate ou então, se possível, eu construo uma vitória fora. Chego em casa, decido a parada. Eu prefiro decidir em casa. O Atlético Paranaense, quando eu decido em jogos em casa, é um time chatíssimo também. Em Copa do Brasil é um time que chega sempre muito longe. Pra mim, o Atlético Paranaense vai passar sim do Bahia. Agora, óbvio, todos os confrontos aqui, rapaziadas, todos, sem exceção, todos, não existe aquele jogo que é barbada. Assim, ah, já passou. Pra mim, só o Palmeiras e São Paulo, tá? Porque assim, o histórico é absurdo da quantidade de vitórias que o Palmeiras tem em cima do São Paulo. Ainda mais o jogo sendo no Allianz Parque o jogo da volta. Mas Bahia e Atlético Paranaense é jogo difícil, mas o Atlético é favorito, tá? 60 a 40 pro Atlético Paranaense passar. Atlético Paranaense e Goiás clássico, não sei quem passa, não tenho a menor ideia, tá? Vou chutar o Goiás de Aiventura só por chutar. Ceará e Fortaleza. O histórico recente é só a vitória do Ceará. Mas, na Copa do Brasil, o Fortaleza meteu 3 a 0 no Vozão. Então, assim, é um jogo difícil que... Aí vai o recado pra todos os Ceará e do Fortaleza. É, infelizmente, assim, quando eu falo infelizmente é que... Quando você tem um clássico dessa magnitude, ainda mais numa Copa do Brasil, você nem vai estar pensando muito no Brasileirão. E aí é que tá o problema. Beleza, vou compartilhantela aqui agora com vocês, tá, rapaziada? A questão de tabela da Série A, pra eu não perder de falar isso aqui. Eu tenho que deixar de destacar isso aqui. Se você analisar, o Fortaleza é uma lanterna. Deu um respiro com a vitória pós-flamengo, ok, legal. Mas tem um problema, né? Tem um problema que pode ser solução com o tempo. O Fortaleza, ele pega Goiás, pega Atlético Paranaense, pega Havaí, pega América Mineiro. Pra depois pegar o Ceará. Se o Fortaleza chegar nesse jogo aqui, do América Mineiro, e continuar na lanterna e continuar mal, rapaziada, é assim, é algo que eu nem colocaria meu 100% titular. Eu sei que pra torcida é difícil você... Eu sei, eu entendo tudo isso, eu concordo. Mas é questão de, tipo, sobrevivência no Brasileirão, meu irmão. Então, pra torcida do Fortaleza é o seguinte. Criar um campeonato de recuperação agora, nesses próximos quatro jogos, ficar ali no 18º, 17º, e aí sim, foca tudo no Brasileirão contra o Ceará. Então, e o mesmo vale pro Ceará, né? Empatou no último jogo aí, não conseguiu vencer. Então, é questão de sobrevivência no Brasileirão. Dependendo como vai ser o campeonato do Fortaleza aí nos próximos jogos, a análise pode variar um pouco, né? Se vai poupar jogadores ou não na Copa do Brasil. Ah, a premiação é gordinha. Mas, irmão, a Série A não te perdoa, não, tá? Então, eu acharia interessante aí se o Fortaleza aqui já chegar 100% na Copa do Brasil conseguir fazer uma campanha de recuperação. Não sei quem passa, tá? Ainda o confronto vai acontecer lá na frente. Mesmo se acontecesse amanhã o jogo, eu não tenho convicção. É clássico, jogo difícil, tudo pode acontecer. Fluminense-Cruzeiro. O recado que eu dei pra Cidade do Bahia é o mesmo pro Cruzeiro. Dá pro Cruzeiro passar sim. O Fluminense é favorito, eu diria ali que 55, 45 em relação ao Cruzeiro. E o Cruzeiro tem o luxo, sim, de poupar na Série B. Inclusive, o Cruzeiro poupou na Série B, em alguns jogos ali do Brasileirão. E, pra jogar a Copa do Brasil, conseguiu vencer. Então, o Cruzeiro não é favorito, mas tem chance de passar sim. América e Botafogo, não tenho a menor ideia quem avança. E Atlético Mineiro e Flamengo, os dois estão mal, na minha opinião. Assim, poderiam estar jogando muito mais do que jogam. Mas eu acho que o Atlético é favorito, tá? Se o confronto fosse hoje, o Atlético seria favorito pra avançar. 52, 48 pra Atlético Mineiro avançar aí, tá rapaziada? Enfim, pro vídeo não ficar muito longo, comentar o que é que tu acha. Deixa o teu like, tua inscrição, tamo junto.